Bom dia, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como é que ficou a silagem de grão úmido que foi feita esses dias. Tá boa até, mas não ficou do tipo que tinha que ter ficado. Ficou um pouquinho seco, já vou mostrar pra vocês. Em questão de tamanho de partícula aqui do grão úmido ficou bom. Só tem um grãozinho que o outro que tá um pouco mais inteiro, que nem esse daqui é o que vocês estão percebendo, mas não quer dizer se é muito pouco grão assim. Um dos erros disso aqui foi que ficou meio seco, vocês percebem a diferença de coloração? Acho que vocês estão percebendo sim no vídeo. Aqui em cima ficou úmido, acho que provavelmente com umidade suficiente. E aqui debaixo ficou um pouquinho mais seco, porque faltou água. Nós devíamos ter colocado um pouco mais de água nesse grão úmido, mas como é a primeira vez que estamos fazendo em vários anos, então não peguemos o ponto de primeiro. Então na próxima nós vamos colocar um pouquinho mais de água e fazendo o ponto certo. Acontece, isso aqui é normal de acontecer de irado de vez em quando. A única coisa é que elas vão absorver um pouco menos do que precisaria. Em questão de largura de silo, ficou bom aqui, porque eu tô tirando os 10, 12 baldes, então tô tirando uma camada boa por dia, porque tem que tirar uma camada todo dia pra não ficar estragando e mofando. Este aqui tá mofando só um pouquinho nos cantos, aqui ó, tá um pouquinho mofado. Ó, as partes aqui tá mofadas, então tem que jogar fora. Por que tem que jogar fora? Porque faz mal pras vacas. O motivo é que isso aqui pode ter estragado. Talvez porque... Talvez porque não foi compactado direito. E talvez pode ter sido porque eu tirei muito tera. Eu tirei tera por uns 4 dias, então provavelmente foi disso aí que mofou. Então na próxima vez eu vou tirar no máximo tera pra usar 2 dias o silo. Que eu tô desconfiado que é por isso que eu mofou. Porque não tava mofado nos primeiros dias que eu tava tirando. Começou agora mofar. Então, pra evitar que isso aconteça, eu vou ter que fazer isso aí, entenderam? Eu acho que desconfio que é disso. Pode ou não ser? Pode. Se não for disso, tá mofado do início ao fim. Que é uma coisa ruim. Então na próxima vez eu vou tentar compactar melhor, mas... É, não tem mais muito o que dizer. Eu acho que era isso. Agora eu vou carregar o último balde aqui pra botar na desenciladeira aí de lá. E ali tem umas terneirinhas aí meia loucas aí, ó. Embaixo desse galpão. E eu acho que era isso do vídeo de hoje. Tchau pra vocês e tchau.